Notícias do futebol Bahia faz proposta por Vitor Hugo, mas primeira oferta de salário não agrada o jogador. Atlético Paranaense tenta a contratação de Marcos Paulo, do São Paulo, por empréstimo. O atacante PP, do Porto, recebeu sondagens nas seleções de Paraguai e Itália, mas ainda espera por uma chance na seleção brasileira. Palmeiras estuda investir na contratação de Maurício, do Internacional. Atlético Mineiro dá status de inegociável a Eduardo Vargas e descarta a saída no atual mercado da bola. O oficial, o Ilha Bigode é o novo reforço do Atlético Paranaense. PSG apresentou uma proposta astronômica por Rashford, um salário de 22 milhões de euros por ano ao atacante, ou seja, cerca de 1,8 milhão de euros por mês. Vasco acertou a contratação do atacante Juan Seco, do Santos, por empréstimo até o fim do ano. Por conta da lesão muscular, a Rascaeta não treinou mais uma vez com o grupo do Flamengo e está praticamente fora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. São Paulo acertou a contratação por empréstimo do meio atacante Michel Araújo, do Fluminense. Alvo do Flamengo, Matheus Uribe, vai sentar com o Porto e ouvir nova oferta antes de definir o futuro. Rivarax Kélia aceitou renovar o seu contrato com o Napoli até junho de 2028. O jogador Arthur é o novo reforço do Palmeiras, contrato de cinco anos. Di Roo está perto de renovação de contrato com o Milan da Itália. Real Madrid reacende interesse e pretende fazer oferta por Gabriel Jesus. Para mais conteúdos como este, não deixe de seguir a gente. Valeu!